O que seria um LUT? Você provavelmente já escutou sobre o LUT de correção de cor e o LUT de coloração. Mas o que seria isso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu falo sobre audiovisual e eu compartilho a minha vida toda semana para você ficar ligado em como é a minha vida e o audiovisual, porque eu vivo isso todos os dias. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada do que eu postar por aqui. E também seria muito legal se você me seguisse lá no Instagram, arroba Rodrigo Baião, ó, para você ver o meu dia a dia, o meu lifestyle de como é viver no audiovisual e como é usar LUT, porque volta e meia eu comento sobre isso lá. Mas o que seria um LUT? Um LUT nada mais é do que um arquivo para você utilizar na sua correção de cor. O vídeo pode ser gravado num perfil mais flat ou pode ser gravado num perfil normal, mas só que às vezes você vai precisar fazer, por mais que o vídeo seja gravado de uma forma normal, você às vezes vai ter que fazer, às vezes não, na maioria, você vai ter que fazer uma correção básica. O que seria isso? Ajustar a exposição da sua imagem, o contraste da sua imagem, realce, sombra, tudo isso que influencia em como a pessoa está assistindo o seu vídeo. E o LUT veio para facilitar isso. As pessoas às vezes criam esse LUT para facilitar o seu próprio uso e também acabam compartilhando e vendendo isso para outras pessoas. Isso é uma coisa que vai facilitar, só que não é uma coisa que vai mudar tudo na sua vida, tá? Por quê? Um LUT pode te ajudar a diminuir o tempo da sua edição. No meu caso, como me adianta, eu criei alguns LUTs. Eu produzo muito vídeo aqui para o canal, então eu preciso de mais agilidade e foi aí que eu criei um LUT. LUT pode ser de correção básica como ele pode ser também para coloração. E dependendo da forma da coloração, você vai mudar o tom do seu vídeo, você vai deixar ele mais alegre, você pode deixar ele mais triste, você pode mexer em tudo isso somente com a coloração do seu vídeo. O LUT de correção básica, ele vem para poder te ajudar no que você já tem mais controle. Como nesse momento, eu tenho o meu LUT, que basicamente é como eu gosto de deixar o meu tom preto, é como eu gosto de deixar a exposição na minha pele e eu criei esse LUT. Esse vídeo aqui está sendo gravado em S-Log2, como todos os meus vídeos, e aí eu vou lá e aplico o meu LUT de correção básica. E é assim que ele fica depois que eu faço isso. E após isso, eu preciso deixar ele um pouquinho mais vivo, então eu vou lá e aplico o meu LUT de correção de cor. Essa coloração é o que muda tudo, é o que deixa, dessa forma que você está vendo, deixa essa cor no fundo, deixa esse tom na minha pele. Eu volto a imagem para o normal, mais ou menos, com alguns ajustes finos, e aí depois eu vou e jogo um tchan no vídeo. Eu jogo aquela emoção que é a cor que eu gosto de passar nos meus vídeos. Então, um LUT nada mais é do que um arquivo para facilitar a sua vida no seu processo de correção de cor. Mas vale ressaltar um ponto muito importante. LUT facilita a sua vida. Ele não muda a sua vida, porque toda imagem tende a parecer diferente, porque ela não foi gravada na mesma condição de cor, ela não foi gravada na mesma condição de luz, não foi gravada no mesmo equipamento, na mesma lente, nunca vai ser a mesma coisa, por mais que você tenha tudo controlado. Vou te dar um exemplo. Esse vídeo está sendo gravado de dia, então a gente tem essa parte aqui, que está iluminando aqui. Só que é sol, é a luz de Deus. Então, o que acontece? Tem variações, então isso pode mudar ao longo do meu vídeo. Então, eu tenho que me atentar a isso. Se eu estivesse gravando de noite, não. Aí eu tenho total controle da luz, aí vai ser sempre igual. Eu posso botar aquele LUT que eu já criei e jogar ali e está pronto. Mas você atente sempre a isso. Você sempre vai ter que colocar o LUT e fazer uma correçãozinha básica ali para mudar algumas coisas. Você vai gerar a sua identidade, mas mesmo assim, às vezes, você precisa ajustar e passar aquele pente fino para poder fazer a imagem do jeito que você quiser. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para mim. Não esquece de comentar aqui o que você achou. E se você teria vontade de ter esses LUTs que eu tenho feito para mim, comenta aqui o que você acha de eu disponibilizar alguns LUTs para vocês também. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada do que eu postar por aqui. E também me seguir lá no Instagram, arroba rodrigobaião, ó. Que eu posto tudo por lá e você vai ficar ligado, atento em tudo que eu estou fazendo na minha vida. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho